Vamos de Cartola FC nesse momento. Como é que está a equipe de vocês para essa rodada? Na última rodada eu fiz 108.15 pontos, como mostra aqui a rodada para vocês, o meu time, etc e tal. E na liga do canal, uma liga com 1.303 cartoleiros, a democratização da manjada, o primeiro colocado é esse cara aqui, o Traquina e CRF, como eu falei. O maluco meteu 137.55, deitou os cabelos, meteu o Hulk, Capitão, Caleri, Shai, Adson, João Gomes, Scarpa, Egídio, nem meteu Egídio, mas ele meteu 130 pontos, absurdo, nem sei quem tem mais patrimônio aqui, vamos ver, patrimônio. E já está com 149 cartoletas, eu estou com 125 apenas. Mas vamos para a rodada. Lembrando a todos que essa rodada aqui, para você valorizar, em teoria temos que escalar jogadores valorizados. Então o ideal é que você consiga escalar o máximo de jogadores que pontuaram muito bem na primeira rodada para fazer a média e eles seguirem valorizando. Então o ideal é que vocês escale sempre jogadores que foram bem na primeira rodada, pontuaram bastante, valorizaram bastante, que a tendência é eles seguirem valorizando. Então assim, vou vender geral aqui e vamos montar o time começando pelo goleiro. Tivemos um João Paulo, 11 pontos na primeira rodada. Ele deve seguir valorizando se tudo der certo para o Santos. Ao mesmo tempo, eu não acho que seja o ideal arriscar logo 15 cartoletas no goleiro. Eu prefiro talvez dar uma segurada em escalar um goleiro muito mais caro e focar nos jogadores mais caros. Então eu acho que o próprio Max Suáleff pode ser uma boa alternativa porque vai ser um Inter que deve finalizar muito. Então ele deve fazer diversas defesas, o Max Suáleff. Então ele pode ser um goleiro barato. Tende a valorizar se ele fizer aí seus 5. É, 1.7 já valoriza. Tem aqui na tela para vocês. 1.7 ele já valoriza. Mas se ele fizer uns 5, 6, 7 pontinhos, valoriza um pouquinho mais. Então vai ficar bom. O Fábio pode ser. É, o Moralha pode ser uma boa oportunidade também. Se você confiar que o Coxa ganha do Santos e não toma gol, pode ser interessante o Moralha sim. O Santos não acha uma boa oportunidade. Tem que fazer 8.51 para valorizar. Acho que muita coisa. O Everton não gosta também para essa rodada. O goleiro Walter pode ser legal, mas é caro. Dito tudo isso, eu vou apostar nele. Max Suáleff do Fortaleza. Acho que vai ser bastante exigido. Precisa de pouco para valorizar. E eu prefiro gastar cartoletas em outras posições sem ser o goleiro. Tá ligado? Laterais. Guilherme Arana. Em teoria, confirmado. Precisa de 8 para valorizar. Acho uma opção ruim. Não iria com ele. Já o Egídio, eu acho uma excelente opção. Sim, Egídio. Por mais que seja Santos, ele segue sendo um cara dos cruzamentos, finalização, bola parada. O Egídio, como eu já falei aqui, é o Cartola. O Cartola é o Egídio. O Egídio é aquele cara que, na vida real, com o testado do Cartola, ele é gênio. Então, ele pode ser uma boa opção. O Egídio aqui, que teve 4 desarmes na primeira partida, 1 assistência. Ainda não tomou gol. Então, ele pode ser um cara muito bom, muito legal para essa rodada. E precisa de apenas 1.02 para seguir valorizando. Lucas Piton também aparece como uma boa oportunidade, cara. Por incrível que pareça, ele precisa de apenas 2 para valorizar. Pode ser legal contra o Havaí. Corinthians, que talvez não tome gol. Eu acho que tudo indica aí, não vai tomar gol do Havaí, né? Bruno Pacheco pode ser legal, velho. É verdade. 6 desarmes no primeiro jogo. Escalhei o Bruno Pacheco aqui. Pode ser legal, velho. 6 desarmes para ele. Joga contra o Botafogo em casa. Pode ser bacana. E acho que aqui eu vou de Calegari ou Dudu. Um dos dois. Eu vou de Calegari ou Dudu aqui. Tem o Piton também, né? Piton 3. O Piton apoia bem, velho. Ele vai bem. O ataque o Piton é um cara interessante para essa rodada, velho. Precisa de muito pouco valorizar. Vou botar o Piton. Vou botar o Piton e o Bruno Pacheco aqui. Mas talvez eu bade 3 zagueiros ainda. Estou pensando nessa possibilidade. Zagueiros para essa rodada, velho. Pô, o Gustavo Gomes precisa de 6 para valorizar. Acho que não é legal. O Junior Alonso não colocaria também, apesar de apenas 4 para valorizar. Nino também não colocaria. Raul Gustavo? O Raul Gustavo precisa de 3.03 para valorizar, velho. E aí não é melhor ir de João Vitor, não? Precisa de 3.4? Dois desarmes? Vou com ele. Pensei em lançar o David Braz. Do Fluminense contra o Cuiabá. Um David Brazinho aqui para tentar segurar esse saldo fora de casa. Apenas 3 pontos e ele valoriza. Mas não sei também. Cara, vou botar o Maicon God of Zaga aqui. Vamos lá. Maicon não acha loucura não, mano. O Santos contra o Curitiba em casa. O Curitiba é um time que vai contra-atacar o Santos, mas ao mesmo tempo o Santos defendeu bem do Fluminense até, tá ligado? Não sei, mano. Eu queria muito escalar o David Luiz, cara. Só que eu acho que eu não estou confiante. A verdade é que tá difícil a rodada, velho. Vou botar o Braz, velho. Foda-se. Meio campo, cara. Rafael Veiga precisa de mais 8.63 para valorizar. Para essa rodada, não indico, tá ligado? Não acho uma boa. A Rascaeta precisa de 7.84 para essa rodada para valorizar. Para valorizar, não sei se é uma boa, mas tem que estar no time. Maracanã com São Paulo. Estádio deve estar cheio. Não tem como não escalar a Rascaeta. Tem que escalar. Não vou deixar de fora em hipótese alguma. Contra o Goiás ou Veiga deita? Pô, gente. Olha só. Tem que partir do princípio que ele tem que começar a fazer 8.63 para ele começar a valorizar. Então, assim, para valorização, não é muito bom. Porque se ele faz 10 pontos, valoriza o quê? Zero ponto com alguma coisa, tá ligado? Então, assim, é para ele começar a valorizar 8.63. Então, para valorização, ele não é bom. Para o jogo, obviamente. O Veiga é craque de bola contra o Goiás. O Arrasca, você vai me desculpar. Eu acho que tem mais chance do Arrasca pontuado que do Veiga nessa rodada. Minha opinião, tá ligado? Eu prefiro ter o Arrasca no Maracanã pelo Flamengo, confiando em pontuação. Então, dos dois aqui, eu vou no Arrascaeta, tá ligado? O Andrei, cara. Ele meio que tem que estar no time geral, né? O Andrei que teve 5 desarmes. É um cara que estuda de fora da área. Precisa de 1 ponto para valorizar. Ele meio que deveria estar no time geral. Mas eu não sei se eu vou escalar ele, não. Eu não sei se é o caso de ele pontuar muito essa rodada. O Xay é uma boa opção. Pô, mas o Ceará é favorito contra o Botafogo. Sim, mas o Xay desarma muita bola também, cara. O Xay ajuda na recomposição do Botafogo. Ele é um cara que, mano, desce para marcar. Teve 7 desarmes aí também na primeira rodada contra o Corinthians. Precisa de apenas 2.86 para valorizar. Então, ele é uma opção boa, assim, o Xay. O João Gomes, eu acho que é legal, velho. O João Gomes, se for titular pelo Flamengo, aí tem que ver como é que vem o Flamengo para o jogo, né? Porque se for titular o João Gomes, não sei se já está, sai a escalação, ele é um moleque que desarma muito, né? Então, ele aparece com uma boa opção porque ele sempre vai seguir desarmando e precisa de apenas 2.47 para valorizar. Então, ele precisa de muito pouco para valorizar. E é um cara que vai desarmar mais do que isso aqui e que pode ser uma peça interessante para o meio campo. Então, eu estou pensando em escalar o João Gomes também, junto com o Arrascaeta. Inclusive, eu vou fazer isso aqui de início, assim. Eu acho que eu vou ter os dois no meio campo, se pá. Deixa eu ver. Deixa eu botar o Veiga. Eu vou ter mais 46. É, o Hulk não joga o C. Por isso que eu falei, não vou botar o Caleri nem o Hulk. É isso. É que são os dois mais caros. Mas tem o Gabigol... É, o Caleri... Galera, é o seguinte, assim. Vamos lá. O Caleri está custando 25.83. Ele precisa de 1.77 para valorizar. Cara, é provável que ele valorize? Claro, né? Evidente. Só que, mano, é 25.83 pelo Caleri contra o Flamengo no Maracanã. Entendeu? Assim, tem formas e formas de você ver se vale a pena ou não escalar o Caleri, tá ligado? Se você acha que o Flamengo vence o São Paulo no Maracanã, eu não sei escalar o Caleri, não. Mesmo pensando em valorização, tá ligado? Porque, ainda assim, precisa de 1.77. E se for 1x0 o Flamengo, 2x0 o Flamengo, o Caleri talvez não faça isso. E você vai ter gasto 28.83 para pensar numa valorização que talvez não chegue. Mas se você é São Paulino e você acha que ele vai meter gol no Flamengo no Maracanã, ou se você não é São Paulino, mas você acha que o Caleri vai fazer gol no Flamengo, escala, velho. Porque aí ele vai, certamente, subir daqui dos 25 para uns 30, tá ligado? Você vai ganhar 5 cartonetas aqui no Caleri. Então, pode ser. Mas eu não vou achar o Caleri, assim. Não vou. E eu vou ter o Gabigol no meu time. Por mais que ele precise de 10.53, eu terei o Gabigol no meu time. Vou botar ele, vou escalar o Gabigol, Flamengo, Maracanã. Vou colocar o Gabigol no meu time, mesmo que ele precise de 10.53. Se tem o pênalti a gol do Flamengo, gol dele, eu vou ter o Gabigol. Não achem que eu estou torcendo contra o São Paulo. Não é. Apenas eu acho que é mais provável, no Flamengo e São Paulo, no Maracanã, o Gabriel fazer um gol do que o Caleri fazer um gol, tá ligado? Se você acha que tem mais chance do Caleri marcado que o Gabigol, aí é uma opinião sua. Eu acho que é mais provável que o Gabigol marque no São Paulo do que o Caleri marque no Flamengo. Speed Mendoza, pressão de 2.61. Tá no meu time, Speed Mendoza. Vou escalar. Ceará em casa. Pode vir forte contra o Botafogo. Ele é muito bom jogador. Ele é muito arisco, muito incisivo. Vai finalizar. Então, eu acho que tem que estar no seu time, Speed Mendoza. O Cano contra o Cuiabá é o homem dos gols do Fluminense, né? Finalizou 7 vezes no Maracanã. É o cara que, mano, se abrir, ele vai chutar. Em qualquer circunstância, ele bate para o gol. Pode estar marcado, pressionado, na linha do escanteio. Ele vai chutar para o gol. Ele chuta tudo. Ele é mais ou menos o que era o Gilberto, anos atrás, do Cartola, tá ligado? O maluco que abriu, chutou. Tá longe, tá perto, tá distante, tá com gente na frente. Pô, sei lá, ele vai chutar. Chuta tudo. Se ele botar um tijolo na frente do Cano, ele chuta o tijolo para fazer o gol. Tá ligado? É isso. Então, é uma boa opção. Eu acho que não existe um mundo em que o Cano não termina esse jogo com umas 3 ou 4 finalizações. Só dele. Cara, a verdade é a seguinte, cara. Qualquer coisa que eu falho aqui, vai ter gente falando assim, pô, legal. E outra pessoa vai falar assim, pô, tu é muito burro. É porque, mano, tudo se baseia no seu achismo de quem vence a partida, tá ligado? Eu vou de Cano aqui. Não vou nem de Roger Guedes aqui, velho. Eu acho que eu vou de Cano. Dito isso, meu treinador vai ser quem aqui, cara? Vitor Pereira pode ser. Legal. Contra o Havaí em casa. Barbieri, não sei. Morinigo, não sei também. Paulo Souza pode ser legal. E dito isso tudo, eu acho que eu vou de... Eu vou de Paulo Souza. Eu vou de Paulo Souza. Eu acho que vai dar Flamengo contra São Paulo. E aí, capitão. Não sei quem colocar. Tá aí. Não sei se eu vou de Arrascaeta. Não sei se eu vou de Gabigol. Não sei se eu vou de Rafael Veiga. Simplesmente, não sei. João Gomes é legal também, hein? Cano? Cano é legal também de colocar, velho. Eu sinto que... Tá aí. Gabigol. Escalei aqui. Posso estar muito errado? Posso. O tempo vai dizer, né? O tempo vai dizer se eu errei ou não. No banco, né? Vamos escalar nosso banco logo aqui? No meu banco aqui, já que eu tenho o Max Suárez, vou botar aqui o nosso Bentão do Cap. Na lateral, eu vou ter o Dudu, do Atlético Goianiense. Gosto bastante. Não, se bem que não. Vou botar o Calegari. Acho mais confiável. Na zaga, quem seria meu outro zagueiro, velho? Raul Gustavo, será? É ele mesmo. Meu meia reserva, Jonarias. Tem o Limamei também. O Limamei é muito bom jogador. Mas o Limamei... Limamei. E no ataque, Aleph. Ô, Manga. Pachão chuta muito pro gol? Vou escutar vocês então, tá? Se o Aleph e o Manga vai ter três gols, a culpa é do chat. Cara, acho que esse é o time, hein? Acho que esse vai ser o elenco pra essa rodada, velho. Eu acho que esse vai ser o time. Se eu mudar alguma coisa, eu vou trazer aqui no meio campo um Jonarias ou então o Limamei. E vou trazer mais um zagueiro aqui e tirar os dois laterais. Mas a princípio é isso aqui. Trinchin? Não. Ó, pelos meus cálculos, assim como eu fiz na última rodada, no mínimo 87 pontos. Nessa aqui, visando esse elenco, eu cravo que é pelo menos 79 pontos. Rodada difícil, não tá fácil. Eu preciso contar com a vitória do Flamengo contra São Paulo pra ter sucesso nessa rodada. Mas, porra, pensando bem aqui, por tudo que eu tô vendo aqui, pelo menos 79 pontos eu garanto com esse time aqui. Você fala assim, porra, Alain, eu quero fazer no mínimo 7-9. Escala esse time aqui. Esse time não faz menos 7-9, em hipótese alguma. E aí E aí E aí E aí